A lei das cotas nas universidades completou três anos. De acordo com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, até o final deste ano, 150 mil vagas de ensino superior vão ser destinadas para negros. Igor Costa foi um dos milhares de estudantes negros que tiveram acesso à universidade pública depois da criação da lei de cotas. Igor fez todo o ensino médio em escola pública e há três anos foi aprovado no curso de administração da Universidade de Brasília. Foi extremamente importante. A lei de cotas, na verdade, ela vem para mudar a realidade de muita gente. Talvez muitas pessoas que tenham uma condição de vida muito pior do que a minha. Na verdade, a gente se encontra enquanto negro, a gente se encontra enquanto história desse país. E o sistema de cotas, na verdade, me trouxe muitos benefícios além dos benefícios acadêmicos. Me trouxe benefícios históricos, de conhecer a realidade da minha etnia dentro do país, a realidade que nós vivemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, são questões que todos os dias nós temos que levantar, pautar e ponderar para saber como nos colocarmos aqui nesse ambiente. Igor está no sexto semestre do curso e já foi bolsista em dois projetos de pesquisa durante a graduação. O estudante vai se formar no próximo ano e já planeja fazer mestrado para seguir carreira acadêmica na Universidade de Brasília. Dados do Ministério da Educação apontam que todas as 128 instituições federais de ensino adotam a lei de cotas. Em 2013, cerca de 51 mil vagas foram reservadas para cotistas, dos quais cerca de 17% eram negros. O número aumentou para quase 61 mil em 2014, com pouco mais de 21% de negros. Até o fim de 2015, a expectativa é que 150 mil estudantes negros sejam beneficiados. Os estudantes negros também representam 50% dos financiamentos do FIES e 52% das bolsas do ProUni. Quando a lei de cotas foi criada em 2012, apenas 2% dos negros conquistavam o diploma universitário no Brasil. Em dois anos, a lei já garantiu quase 112 mil vagas de graduação para negros e a meta do governo é que até 2016, 50% das vagas em universidades federais sejam reservadas para cotas raciais e sociais. Segundo a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, a lei de cotas permitiu que muitos alunos que não teriam acesso à universidade pudessem fazer um curso superior. Aprimorar os processos de permanência desses estudantes, indo além da assistência estudantil. Assistência estudantil é muito importante, mas a permanência envolve uma série de outros fatores, de ordem acadêmica, de oportunidades e também pensar a pós-graduação. Então, nós agora já começamos uma conversa entre o Ministério da Educação, a CEPIR e alguns outros órgãos, pensando também como implementar a política de cotas na pós-graduação. E temos aí um exemplo muito interessante da Universidade Federal de Goiás, que acabou de implementar cotas na pós-graduação, todos os seus cursos, que pode significar uma boa iniciativa, além de um bom caminho para nós seguirmos na organização e implementação cada vez mais da política.